Boa noite, boa noite amigos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de momentos com Jerônimo Mendonça. Perfeitamente o som, eu já cheguei, então dá para mandar os aviõezinhos para os nossos amigos. Enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos. Então vamos lá. Muita calma nesta hora. Muita hora nesta calma. Deixa eu ver aqui. Vamos mandando os aviõezinhos. Enquanto o pessoal vai chegando. Leninha chegou aí com a gente. Iris, boa noite. Sílvia. Leninha estava conosco lá na nossa palestra que fizemos no domingo, no sábado. Obrigado pela presença, Leninha. Denise, boa noite. Espero que você tenha gostado. Foi muito bem inspirada essa palestra, por sinal. Clara, boa noite. Seja bem-vinda. E por sinal, esta mesma palestra eu vou fazer presencialmente numa casa espírita aqui de Araraquara, só que ela não é transmitida ao vivo, né? Então por isso que eu quis fazer a mesma palestra. Dani, boa noite. Seja bem-vinda. Quis fazer a mesma palestra porque aqueles que não poderiam assistir presencialmente... Opa! Quase que eu derrubo aqui. Aqueles que não puderem assistir presencialmente poderiam sim assistir virtualmente. Está lá no canal do YouTube e do Facebook da Fraternidade Espírita Irmã Maria e eu também compartilhei no nosso canal do YouTube. Ari, boa noite. Seja bem-vindo. Então aqueles que quiserem ouvir a palestra que nós fizemos lá, foi bem interativa com o Jorge. Acabei trazendo o Jorge para a live também para falar um pouco, né? Porque o Jorge só fica lá de anfitrião. Falei, não, vamos aí, Jorge. Vai falar um pouco aí. E... então eu fiz o seguinte. Eu trouxe o Jorge para falar um pouquinho. Giovana, boa noite. Seja bem-vinda. Terminando aqui de mandar os aviõezinhos. A gente já vai conversar. Gleison, boa noite. Seja bem-vindo. A Clara falou e. Will, boa noite. Seja bem-vindo. Ricardo, boa noite. Estamos aqui. Terminando de mandar os aviõezinhos. Tá bom, né? Não vou mandar aqui de Facebook. Seja complica aqui. Bom, vamos aqui. Como eu estava dizendo, gente, nós fizemos uma palestra lá na Fraternidade Espírita Irmã Maria da cidade de São Paulo, virtualmente. O Jorge Minachiva estava conosco. E nós falamos durante meia hora. e deixamos o Jorge falar um pouco também. Mas eu recomendo muito a vocês, porque foi uma palestra bem inspirada. Tanto o tema, como também a análise dessa mensagem, né? E engraçado quando... Angélica, boa noite. Seja bem-vinda. Quando o Enio, que coordena essa parte das palestras, perguntou pra mim qual que seria o tema, eu falei, não tem tema. Pensei comigo, não falei pra ele. Aí veio a resposta na sequência. Não temas. Eu estou no controle. Então foi esse o tema que nós falamos. Sábado passado agora. E vamos falar presencialmente no Centro Espírita Francisco de Assis, aqui de Araraquara, amanhã à noite, 20 horas. Como não é transmitido, não tem transmissão ao vivo de lá, por isso que eu já quis fazer a mesma palestra com praticamente a mesma abordagem. Claro que sempre fica um pouco diferente, né? E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, aqueles que estiverem disponíveis amanhã, boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Amanhã às 15 horas estarei fazendo uma palestra hiper-mega. Não sei, Leninha, se ela aceitou o pedido de casamento, viu? Eu vou explicar essa história já já, viu, Leninha? Eu vou te explicar já já. Boa noite, Martielis. Seja bem-vinda. E então, o que acontece? Como nós, amanhã nós temos uma palestra de 15 minutos na Sociedade Beneficiente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara. É um tratamento espiritual, então, pequeno, uma palestra rápida, né? Muitos chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É transmitido também pelo Facebook da Sociedade Beneficiente Obreiros do Bem. Depois eu vou subir lá no nosso canal do YouTube também. Aqueles que não puderem assistir presencialmente amanhã às 15 horas, eu vou fazer a divulgação depois, podem estar conosco assistindo depois o nosso canal do YouTube. Martieli passou para dar um alô. Seja bem-vinda, Martieli. Bom, essa é a história do período de casamento. Então, vamos explicar para aqueles que não estavam na live. Terminamos a palestra, passada a palavra para o Jorge. O link do YouTube. Bom, Leila, boa noite. Valéria, boa noite. Marti, vai ser às 15 horas pelo Facebook da Sociedade Beneficiente Obreiros do Bem. Eu vou compartilhar depois nos stories, tá? Naquela marcação que a gente faz. Aí entrando no Facebook da Sociedade Beneficiente Obreiros do Bem, logo na sequência vai aparecer a nossa palestra. 15 minutinhos. Aqueles que estiverem disponíveis podem assistir conosco lá. Bom, e a história do período de casamento. Como é que foi isso? Terminando a nossa apresentação, o Jorge falou também. Aí, no finalzinho, o Enio levanta a mão. Vocês não viram, né? Porque só eu que estava ali no... A gente viu os bastidores, que é o Enio. Ficava o Jorge e eu, mas o Enio ficava nos bastidores. Em determinado momento, ele levantou a mão. Falei, Jorge, o Enio quer falar alguma coisa. Então, ele falou, olha, a primeira vez que eu vejo uma situação dessa acontecer numa live, numa palestra, que fulano, deu o nome da pessoa, não lembro agora, aqueles que quiserem saber o nome da pessoa, está fazendo aqui, fazendo um pedido de casamento para a moça e tal, e pedindo que ela aceite. Foi muito engraçado. E nós não sabemos o que fim deu esse pedido de casamento, mas foi bem inusitado. Quem sabe, né? A gente, de repente, faz aí um... uma live casamenteira aí, né? De repente, já nunca se sabe, né? Os destinos estão traçados na eternidade, né? Tem uma música que fala mais ou menos assim, né? Bom, vamos fixar o comentário aqui e para a gente conversar um pouco. Deixa eu ver aqui. Deu de fixar esse comentário aqui. 10 a 0. Vamos. 1 a 0, 2. Estou apanhando o fim do comentário hoje. Agora deu. Vamos ver se ele fixou. Bom, live de número 308 de Momentos com Jerônimo Mendonça do livro Escalada de Luz. Este livro, como eu já falei para vocês, aqueles que quiserem receber esse livro em PDF, eu não tenho fisicamente para distribuir, mas aqueles que quiserem receber esse livro em PDF, é só mandar um direct para mim com o seu e-mail e a gente faz o encaminhamento, o encaminho para vocês, o PDF. Dá para vocês acompanharem conosco. Como nós atualmente estamos fazendo duas lives de Momentos com Jerônimo por semana, então o livro vai ainda um bom tempo. Provavelmente a gente vai chegar até o final do ano com este livro. Este livro, nós já fizemos lives sobre ele, mas nós não tínhamos feito todas as lives. Tínhamos deixado algumas por conta dos temas, talvez achávamos que não estava muito oportuno na época e esta vez resolvemos fazer todos os temas. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, por conta disso, estamos agora fazendo o remake deste livro, porque muitos de vocês não tiveram oportunidade de conhecer. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Então, nós estamos fazendo o remake dele. E o meu comentário sumiu daqui já. Deixa eu fixar de novo. Ver se ele fica quietinho agora. Meu nome é Pedro. Tá? Meu nome é Pedro. Se eu perguntasse para vocês de quem Jerônimo Mendonça estaria falando neste texto, nesta mensagem aqui. De quem será que ele estaria falando? Meu nome é Pedro. Bom, tirei pensando a respeito disso. Quem não conhece o livro, quem nunca leu nada dessas histórias, certamente ia falar. Jerônimo está se referindo ao apóstolo Pedro. Simão Pedro. Não o Simão Pedro de Lima, mas o Simão Pedro. Pedro, discípulo. Mas, nós vamos ver que não tem nada a ver com o apóstolo. Apenas o mesmo nome do personagem dessa história. E essa história, ela é muito triste. Tá? Ela é muito triste, porque vai acontecer algumas situações que a gente percebe que essa história que o Jerônimo vai relatar para nós é muito comum, sobretudo no momento atual de fome, miséria, abandono, tudo mais. Tá? A história é curta, ela é pequena, por isso nós vamos fazer duas vezes a leitura, vamos fazer a leitura no início e também no final. Boa noite, Mércia. Seja bem-vinda. A Gleides chegou também. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, meu nome é Pedro. Sim, tenho seis anos de idade. Não cheguei a conhecer papai e mamãe por razões que ignoro. Também não me quis. Perdão, gente. Perdão. Fui lendo rápido e não deu o mesmo efeito. Vou começar novamente. Meu nome é Pedro. Sim, tenho seis anos de idade. Não cheguei a conhecer papai. E mamãe, por razões que ignoro, também não me quis. Não sou bonito. Não tenho cabelos loiros e nem olhinhos azuis. E tenho um pezinho torto. Como você sabe, a minha necessidade é grande. Eu não aspiro herdar uma fazenda e nem a sua linda casa. gostaria de te contar apenas com seu carinho para que não me faltasse escola e educação. Também sou de Deus, tanto quanto os filhinhos do coração que você tanto ama. O que me encoraja a pedir-lhe este amparo é aquele homem que morreu um dia na cruz por amor a todos nós. Foi ele quem disse estas palavras, deixar que venham a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Se você tiver a coragem de me ajudar hoje, quem sabe no futuro poderia ajudá-lo? Cá fora é muito duro. A gente passa fome e frio. Por favor, socorra-me. O eterno obrigado de Pedrinho. Gente, é uma história que realmente toca o coração. Um órfão, seis anos de idade, Pedro, Pedrinho no caso, que não chegou a conhecer o pai dele. E a mãe, por razão que desconhecia, não o quis. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda. Então, isto trouxe o quê? Que ele ficasse abandonado. E quantas e quantas crianças encontramos abandonadas pelas ruas, pelas praças. Infelizmente, a infância ainda passa por esse processo. Ainda não conseguimos ver nos outros filhos pequeninos, irmãos nossos, filhos nossos. E se a gente começar a prestar atenção, ele vai colocando algumas características muito particulares, né? Que ele não tem cabelos loiros, nem olhinhos azuis, ainda tem um pezinho torto. quer dizer, aquela questão, né? De adotar, de acolher uma criança. Leda, boa noite, seja bem-vinda. Quão difícil, realmente, é abrir o coração para os órfãos. Ah, mas eu não tenho ainda, não estou preparado para um processo de adoção. Não, ninguém está dizendo que a gente tem que estar preparado, né? Mas a gente pode fazer alguma coisa em prol dos órfãos. Seja em relação aos orfanatos, seja em relação, tanto em relação a uma visita, como uma ajuda. A gente pode fazer alguma coisa. porque não estamos aqui fazendo juízo de valores de quem quer que seja, né? Porque, ah, se a humanidade tivesse o coração afetuoso de Jesus, certamente não haveria órfãos, não haveria idosos nos asilos, não havia prisioneiros, mas nós estamos muito longe ainda de conseguir trazer este coração tão amoroso e caloroso. E a gente tem que lembrar, quando a gente vê uma criança numa situação dessa, quão preocupante que é a situação da sociedade. A sociedade, infelizmente, não consegue acolher os órfãos. Despejam, às vezes, no orfanato, como despejam, muitas vezes, os velhinhos nos asilos. como se colocasse, né, para fora das nossas vistas a realidade do mundo. E é triste, né? É triste, a gente, muitas vezes, nós pensamos e agimos dessa forma. Estamos ainda um pouco longe do verdadeiro amor, da fraternidade universal, de que todos somos filhos do mesmo pai, todos somos irmãos. mas nós ainda temos um certo distanciamento. A gente gosta de uma criança limpinha, cheirosa, perfumada. Agora, aquela criança da rua, um altrapilho, difícil, né? Camila, Sueli, boa noite, sejam bem-vindas. E o Pedrinho vem trazer para nós essa realidade na fala de Jerônimo Mendoza. Jerônimo certamente se inspirou nessa, nessa, na história do Pedrinho, que provavelmente alguém contou para ele algo que o viu e ele inspirou e escreveu essa, essa pequena história. Por exemplo, ó, Jerônimo, eu estava lá, eu vi uma criança assim na rua, tal, perguntei o nome dele, é Pedrinho, tal, ele era assim, assado, e perguntas, normalmente às vezes perguntam algumas coisas, Boa noite, Nisse, seja bem-vinda. E provavelmente chegou até ele esse fato que ele retratou nesse pequeno conto, um conto tão simples, tão singelo, mas que traz profundas reflexões para todos nós. Quantos de nós teríamos a, como é que fala? Quantos de nós teríamos a capacidade de adotar uma criança? Adriana, ficou comovida com a sua comoção, Aloysio, o alcance da sua alma na intenção com a leitura. Obrigado, obrigado Adriana. A gente procura, na verdade, como a gente sempre fala, nós estamos aqui apenas emprestando a nossa imagem e a nossa voz. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Fazer uma pausa, já que o Jorge chegou aqui conosco. o Jorge, o pessoal, a Leninha que perguntou, a Leninha estava conosco na palestra, o que que deu do pedido de casamento? Depois você fala para nós, tá? O que que deu aquele pedido de casamento? Se você puder, passe para a gente. Deixa eu ver o que a Leninha escreveu aqui, ó. Minha mãe desencarnou, eu tinha seis anos, não me lembro dela na minha vida, faltou de tudo, menos fé. Cresci, formei uma família para mim, na minha jornada terrestre, nada veio de graça, mas veio da fé. Que legal, Leninha. Muito bonito. O Ari, é doloroso visitar os abrigos, as ilus, como recebemos pedidos para levá-los para casa. É, é uma coisa, né, Ari, até uma questão que eu, que, às vezes, acontece em alguma situação. Nós temos um orfanato que era na Quara e no final do ano surge aquela situação que os dirigentes convidam as famílias que quiserem convidar, né, os órfãos para passarem a noite de Natal junto lá com eles, né, da família. E a gente pensa, né, fica, se coloca na posição de um órfão e pensa uma situação. Você está lá num orfanato ou até num asilo, como a Ari está colocando agora, e aí naquela noite, na véspera de Natal, você leva, você tira a criança e o velhinho, por exemplo, do asilo, do orfanato, leva para a sua casa, aquela casa repleta de vida, de músicas, de comidas, de fartura. E quando ele volta para casa, quando ele volta para o orfanato, para o asilo, deve dar uma certa depressão, né, gente? A gente fica imaginando isso e não deve ser nada fácil. Ah, então, por isso eu não vou poder fazer, ajudar. Não, pode e deve. Tendo oportunidade e tendo disponibilidade, faça. Eu até falei assim, já comentei com vocês que o Wilton Martins, ele faz um trabalho muito bonito lá em Paulista, no Pernambuco. Eles fazem a noite de Natal de Jesus, jantar com Jesus. e na noite de Natal, na véspera, eles passam a noite com todas aquelas famílias assistidas. A ceia junto com aquelas famílias assistidas. É o jantar com Jesus, né? Ah, Leninha, gente, a coisa mais feliz que eu tive na minha vida foi numa festa dessa, eu descobri que tinha os balões coloridos. O Jorge vai respondendo aqui pra nós. Não sei se deu casamento, não, mas a próxima a participar da live será a Julinha Medeiros, agora a mamãe. Ela está voltando este ano com o canal Espiritês. Ai, que legal, Jorge. A Julinha Medeiros, do canal Espiritês do Instagram, ela participou bastante do home office espírita. Então, a gente não sabe que deu o período de casamento, né? Mas foi muito interessante. O Jorge está, por sinal, com uma imagem nova do seu perfil. Muito legal, Jorge. Então, eu estava falando, né? A gente pensar nessa situação. Ah, mas eu não vou convidar, não vou levar um órfão pra minha casa na noite de Natal, porque depois ele vai ficar tão frustrado, porque depois ele volta pro ambiente dele. Ah, eu não vou levar um velhinho pro asilo, né? Da minha casa, porque depois ele vai ficar tão sozinho, abandonado. Gente, não é assim que funciona, né? Se você tiver condição, faça. Se tiver possibilidade, faça. Se você puder proporcionar um minuto, um dia de alegria pra aquele irmão, que bom. E também tendo a oportunidade de visitá-los, né? Levar, às vezes, no orfanato, balas, doces, nos asilos, às vezes, levar bolos, o pessoal que canta, tocar, é bom, alegre, deixa, o dia passa mais rápido, não fica aquele dia enfadonho na vida daquelas pessoas que são irmãos nossos, são irmãos nossos, né? Que a gente fica, né? Se coloca muita, se a gente se colocar no lugar deles, a gente fala, nossa, quão difícil é. pra gente saber o que é solidão, só a gente passando por ela. E, às vezes, nós podemos estar num monte de pessoas, mas estamos sozinhos. Né? As pessoas que estão, as crianças que estão no orfanato, tantas situações que eles passam lá, que são relatados, maus tratos, depende da casa que atende, abusos, os velhinhos também, as pessoas não têm paciência para cuidar. E a gente sempre fala assim, né? Se você não pode, não se tem, não tem afinidade com determinado trabalho, não se propõe a fazer. Tem tanta gente que está precisando de emprego, sim, mas não é apenas, então, somente pelo salário. Eu falo que as pessoas que se dedicam à área de saúde, área de assistência, seja no orfanato, no asilo, no hospital, a gente tem que tirar o chapéu, porque são abnegados irmãos que trabalham não apenas pelo salário, o salário faz parte, mas ele é importante também à disposição de servir. Isso não tem preço. O que está se fazendo ali é pouco para a pessoa que está fazendo, mas é muito para quem recebe. Boa noite, Josimar, seja bem-vindo. Então, para quem recebe é muito. Então, agradecemos a essas pessoas que estão com disposição de servir, de acolher. E o Pedrinho é este exemplo que nos traz, que nos faz chamar a atenção nesta vida tão atribulada que a gente leva, preocupados com tantas e tantas coisas tão insignificantes. Nos preocupamos demais com o que vai acontecer amanhã. A gente se preocupa com tantas e tantas coisas e todas essas coisas são efêmeras, vão passar. Então, o fundamental é que a gente busque o nosso crescimento espiritual. Vendo o irmão naquela situação, se você não puder fazer nada por ele, faça uma prece. Ah, Débora, levar bolos, esmalte, batom, o melhor, dar atenção, porque temos muito amor para doar. E sabe que é legal, Débora, também, quando você vai fazer uma visita, deixe que eles falem. Não queira a gente ficar falando. Deixe eles falarem, a gente escute. Eles têm tantas histórias para contar e às vezes você vai visitar, às vezes um orfanato, um asilo, e ele vai falar, né? Vai falar alguma coisa para você, aí você volta daqui a um mês, que seja, ele fica esperando a sua volta, e aí tem aquela situação, ele vai contar de novo a mesma história, mas você já sabe, mas escuta, não tem importância. A gente tem que ter amor no coração para ouvir, ter paciência para ouvir, para ter empatia pela dor do nosso próximo e agradecer a Deus que a gente pode estar indo lá e que não é a gente que está lá naquele momento. poderíamos ser nós que estaríamos lá naquela condição. Eu lembro até uma da risada porque é engraçado que o padre Fábio de Mello falou, fez uma vez uma postagem sobre a utilidade das pessoas, né? Então, ele fala que as pessoas se aproximam das outras enquanto elas servem para algo. Depois acabam não, a pessoa não tem mais utilidade, praticamente abandonam. Pentearam cabelo, como a Débora está falando. Então, numa situação dessa, o Ari, como gostam de cantar também, né, Ari, é verdade. Aí, o padre Fábio de Mello estava falando assim, que ele gostaria que quando ele estivesse velho, né, numa situação já, e vamos supor que ele tivesse impossibilitado que tivesse alguma alma caridosa que o colocasse, né, que fosse colocá-lo para tomar sol. Mas, ele queria também que tivesse uma alma caridosa que também tivesse a caridade de retirá-lo do sol depois de certo tempo, né? Porque, ah, coloca o padre Fábio de Mello para tomar sol, tira o Fábio de Mello, então ele gostaria que, né, que alguém que colocasse, mas também que alguém tirasse, né, então, ele conta, é muito engraçado, essa passagem, é profunda, mas é engraçado do jeito que ele conta, né? A Eleniama encontra os velhinhos, são tantas histórias interessantes. A Clara também diz que gosta. É bom, gente, eu falo assim, se a gente puder fazer algo, façamos, se não puder, pelo menos uma prece, pelo menos você ter empatia por aquele irmão que está numa situação inferiorizada a nós, porque amanhã depois poderemos ser nós que estaremos no lugar do Pedrinho. E aí ele pode vir a nós e falar, gostaria de, naquele momento, poder te ajudar. Né? Então, interessante, ele não fica pedindo nada além, ele não quer uma fazenda, não é uma casa rica, mas ele pede um pouco de amor, um pouco de carinho, de atenção. Isso vale não só para os órfãos, para os velhinhos, mas para todos os nossos irmãos. Um pouco de atenção faz bem ao coração. Ó, deu até rima. Foi inspirada também, né? A gente sempre diz isso. O Ari fala que vai se apresentar. Ari, você não é velhinho, Ari. O Ari é jovem há mais tempo. Está na flor da idade, Ari. Aqui não tem ninguém velho, Ari. Aqui nós somos todos jovens, há mais ou há menos tempo. Tá? Então, e eu já falei várias vezes, as pessoas às vezes ficam falando assim, ah, Floranda é mais velho que eu. Não sei. Nesta encarnação, pode até ser. Mas, nas existências anteriores, pode ser que a gente, alguma pessoa bem mais, né? Com mais anos de vida nessa existência, seja mais novo, de espírito do que o outro recém-encarnado. Então, a idade é muito relativa. Então, aproveitemos, e o Ari, aproveitemos essa idade, a relativização das idades, para você continuar sendo sempre jovem. E o Ari, posso dizer que é um rapaz jovem. Porque, olha só, eu não sei exatamente quantos anos o Ari tem, mas, ele está dizendo, ele está aqui participando conosco, pelo Instagram, quer dizer, quantas pessoas têm dificuldade para acessar um simples WhatsApp, o Ari está aqui no Instagram, participando, né? Às vezes, cai a live, às vezes, como é que fala? Às vezes, travou, eu falo, não, Ari, sai e entra novamente, que resolve. sou novinha, não digo mais velho daqui, porque não vou encontrar ninguém. Bom, aqui não tem idade, gente, não precisamos nos preocupar com a idade, aqui a idade é relativa, porque a idade material não conta, o que conta é a idade espiritual e o que nós trazemos dentro do nosso espírito, né? No nosso espírito, não, no nosso coração, pois espírito todos somos, né? Isso que é importante. Então, vamos nessa, que a gente costuma dizer, né? Que é importante a gente pensar sempre em fazer algo de bom e útil para os nossos semelhantes. Amigos, eu vou fazer a releitura, tá? Diz assim, meu nome é Pedro, sim, tenho seis anos de idade, não cheguei a conhecer o papai e a mamãe, por razões que ignoro, também não me quis. Não sou bonito, não tenho cabelos loiros, nem olhinhos azuis e tenho o pezinho torto. Como você sabe, a minha necessidade é grande. Eu não aspiro a herdar uma fazenda e nem a sua linda casa. Gostaria de contar apenas com seu carinho para que não me faltasse escola e educação. Também sou de Deus, tanto quanto os filhinhos do coração que você tanto ama. O que me encoraja a pedir-lhe este amparo é aquele homem que morreu um dia na cruz por amor a todos nós. Foi ele quem disse estas palavras, deixai que venham a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. Se você tiver coragem de me ajudar hoje, quem sabe no futuro poderia ajudá-lo? Cá fora é muito duro, a gente passa fome e frio. Por favor, socorra-me. O eterno obrigado de Pedrinho. Que legal, né, gente? Muito bonito. E seremos eternamente jovens, é verdade, isso mesmo. Olha só, o Ariel faz postagens, manda vídeos. O Ariel é tudo de ótimo, como todos nós, né? Isso é muito bom. Amanhã nós vamos ter um encontro com o nosso juiz supremo. Aquele juiz que nós vamos nos deparar quando a gente estiver, né, como a Silvia fala, eu não quero ir para o andar de cima. O dia que a gente for para o andar de cima, viu, Silvia? Amanhã nós vamos ter um encontro com ele, ou com ela, né, no caso, né? Amanhã vamos falar da consciência. Então amanhã estejamos conscientes que vamos falar sobre a consciência. Certo, gente? Muito bom. Então, retomando os avisos, amanhã teremos, então, às 15 horas, pelo Facebook da Sociedade Beneficiente Obrejo do Bem, uma palestra curta de 15 minutos que vamos fazer no tratamento espiritual da casa, do capítulo 18 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Pasta de dente. A Silvia não quer, não, né? Então fica tranquilo aí, Silvia. Aguenta aí um pouco. Tem tempo ainda, né, Silvia? Tem muita duplicata vencida para pagar, né, Silvia? Por isso que você não tem que ir para lá ainda, não. Bom, gente, então agora eu vou convidar vocês para estarem conosco agora nas nossas vibrações. Vou colocar uma música aqui para a gente fazer as nossas mentalizações, né? deixa eu ver, está aqui a musiquinha. Está aqui. E nesse instante, amigos, convidamos a todos aqueles que assim sentirem confortáveis fechar os olhos tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar vamos relaxando os nossos ombros relaxando o nosso corpo abstraindo a nossa mente acomodando os nossos sentidos tranquilizando a respiração pulsação sentindo os acordes suaves desta melodia que pulsa uníssono com o universo e neste momento sentimos a presença do nosso Mestre Jesus ao nosso lado e a ele vamos pedir Mestre querido abençoe a cada um de nós que se encontra nesta live nesta noite que vai assistir depois abençoe os nossos lares os nossos familiares os nossos entes queridos as pessoas as pessoas que trazemos em nosso pensamento neste momento que as bênçãos de Deus derrame sobre cada um rogamos Mestre por todas as pessoas cujos nomes estão abertos na tela que nos pediram preces ao longo da semana irmãos que partiram para o plano espiritual neste final de semana como o familiar do nosso querido amigo Marquinhos Faria que ele possa ser amparado que ele possa ser recebido pela espiritualidade trazendo também conforto e consolo aos familiares que aqui ficaram Mestre permita que as suas bênçãos recaiam sobre os orfanatos asilos prisões hospitais pelos andarilhos que perambulam sem teto sem um lado necessitando de um socorro de uma palavra amiga de um conforto rogamos Mestre pelo nosso país tão envolto em problemas das mais diversas espécies pela humanidade terrena tão sofrida tão egoísta que o seu amor se faça renascer nos corações de todos a fim de que a paz a esperança e a caridade se faça morada em nossos corações rogando a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação dessas águas que elas possam receber o remédio lenitivo de acordo com a necessidade de cada um de nós e agradecidos que somos dizemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra nos céus em toda parte pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja boa noite Regina seja bem-vinda amigos eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente tchau 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 tchau